Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, pessoal, minha querida. Bom dia. Se não me permita mais um vídeo aqui no canal da formação, um negócio aqui é até isso. O garganta perguntou esse dia, Paulo, você não acha que essas camisas que você usa é muito grossa? Porque um dia você deixou uma pendurada nela aí e a bicha dava uma olhada. Ele pegou e disse que até assustou. Bom, eu prefiro... Bom, para mim não faz, né? Para um de filho também, não acho legal, né? Então, assim, é uma camisa comum, né? É uma pergunta legal. De algodão. É, de algodão, né? E o algodão absorve bastante, né? Material de linho, fibra, essas coisas. Isso acaba até complicando a situação. Aqui, no caso, o algodão é melhor. Mas aqui o vídeo não é para isso, né? Mas que a gente trabalha com o seu cinema, a gente sabe que a gente aprende tudo um pouco, né? A gente passa até a entender um pouco de medicina, porque a gente acaba fazendo besteira na obra. A gente fala, poxa, né? Aquele dia eu cortei a parede sem usar um óculos, uma máscara. Então, eu feri meu olho. Então, a gente acaba sabendo, né? Das patifalinhas que acontecem. A gente, muitas vezes, acaba, nesse caso, tomar rende sem máscara. Mas aqui está bem muito, então não tem problema. Pessoal, é o seguinte. Foi criado uma playlist, tá? Eu vou deixar lá embaixo, na descrição desse vídeo. Você vai clicar em mostrar mais e vai aparecer para você um link de azul, né? Você vai clicar e você vai ser redirecionado para essa playlist, para que você possa conferir todos os vídeos. A situação aqui do negócio será complicada, tá? Estamos chegando às etapas finais de serviço, tá certo? Combinamos a primeira etapa. E agora, a segunda etapa, que é assentar o porcelanato. Falando aí, porcelanato. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu comecei, isso aqui era 8 e... 8 e 40 também, né? Olha, são nós. 10 e meio por aí. 10 e 50. É, mais 11 horas. Então, o capacete hoje, né? Tem uma sombra para colocar, essa porta para colocar embaixo, colocar o lugar. Bom, vocês estão vendo. Aqui, eu não estou utilizando. Porque eu ia lá para dentro, eu vou utilizar em alguns lugares. Porque eu tinha um pouco de gritos. Eu tinha que comprar um pouco também. Inclusive, eu estou com três pacotes fechados. que eu vou guardar, né? Para vocês verem, como eu estou contando a história, eu tenho aqui, ó. Um alicate que eu comprei essa semana agora. Top. Tá? O alicate tinha sumido. Eu estava encontrando ontem, no meu encerramento. Alicate top. Top de linha. Eu tenho aqui com ele. E a mesma ordem. Os clips. Dois milímetros. E tem umas cunhas. Tá? Essas cunhas aqui. Elas foram adquiridas em dois mil e dezessete. quando ele for montar um apartamento. Né? Ele tem cinco anos, né? Então, assim, a gente aproveita e a gente limpa, mantém limpo, né? Os clips, não. Mas as cunhas, você sempre guarda elas. Bom, mas por que você não está utilizando essas cunhas aí, né? Que você tem aí. Por que você não está utilizando? Bom. Pegou lá? Então. Porque é uma necessidade, gente. Essa massa que foi feita aqui, ela ficou alinhadíssima, gente. Ela ficou resistente, ficou alinhada. Ela ficou chapada no linguajar popular na construção civil. Ela ficou alinhadinha. Batemos os pontos de nível. E foi feita uma massa. Noventa e nove ponto nove por cento. Nível não. Ficou top. Dez. Né? Inclusive, lá dentro, eu não sei o que é. Né? Eu falei para vocês. Até para testar o alicate. Enfim. E mostrar para o cliente algumas fotos. Que ele não tinha visto. E nem conhecia esse alicate. Ahn. O que que acontece, gente? Eu vou falar a verdade para vocês, na minha opinião, como profissional. Tá? Vou dar uma demonstração aqui. Primeiro. Eu varro o local, vocês estão vendo? Aqui eu vou dar uma olhadinha. Porque o chão está seco, né? Mas disso que eu já fiz ele. Então, a gente tem que trabalhar para você sempre. Né? Úmido. Certo? A minha argamassa, gente. A argamassa. Era tanto a pouco fundamental. Tá? Olha aqui, ó. Ficou bem batidinha. Aqui. A gente vai atirar na furadeira, né? Com a... Com a amassi, né? Com o misturador. A gente puxa. Aqui. Desenvenadeira 12 milímetros. Tá? Aqui. Mostra para a gente. Saca só. Por que que não é necessário você utilizar clipes e punhas. Primeira coisa, gente. Clipe e a punha, ele é um material legal. Mas, na verdade, deixa você fixoso. Deixa você refém. É caro. Não estou dizendo que seja um material ruim. Porém, esse material que foi desenvolvido. Nada mais é para quê? Para você corrigir as imperfeições na base. Presta atenção. Eu estou puxando a minha argamassa. Com o de baixo. Né? A gente vai fechando. Né? Não importa o sentido. Tá certo? Eu posso fazer nada assim. Posso usar aqui. Posso usar aqui. Eu não posso fazer deixar falhas. Eu estou puxando. Vai sentar uma placa de 73 e 72. Notem o barulho no chão. O que que quer dizer isso? Eu estou utilizando todo o limite do modente no chão. Estou com a minha placa feita. Notem que nós temos uma seta. Ela deve ser respeitada. Até por conta da impressão digital. Né? Que é feita aí. Chamamos de HD. E ela é colocada na posição que eu escolhi. E aqui eu solto a minha placa. Né? Eu trabalho passando o pedacinho de jeito. Trabalho com forma. Vou pegar aqui. Um dos passadores de dois milímetros. A minha barrenda de borracha. Então vou trabalhar. Dá uma chegadinha, né? E bater na pesa pequena. A placa pesa em torno. De quase cinco quilos. Pesadinho. Né? Olha. Aqui eu uso o meu clipe. Cunho. Ele for alto. É. O que eu costumo fazer? Eu dou uma levantada na peça. Fique todo cuidado. Verifico a peça está toda mergulhada na massa. Observe. Gostou? 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 Gostou. Mexida. Vou soltar novamente. Vou dar uma levantada. Né? Agora eu vou ajeitar. Vou trabalhar. Gente. Se você não trabalha com esse material. Igual eu vejo por aí. Eu só trabalho com esse material. Eu observo o exagero no uso do material. Isso acaba sobrando até para o cliente, muitas vezes, comprar. Né? Acontece. Porque o cara, muitas vezes, ele pega o serviço parado. Ele tem que estar de laço. Porque ele não sabe trabalhar. Ele não sabe cobrar. Né? Borda aqui, ó. A minha peça está pronta. Devorou um pouco mais. Estou fazendo vídeo. Mas aqui você coloca em cada peça dessa. Você gasta em torno de dois minutos. Cada um não desce. Eu vou acabar de seguir cedo hoje. Então, não estou utilizando. Porque não largue essa estrada. Mostra para a gente lá. E não tem na frente. Tá certo? É isso aí, gente. Então, assim. Quer usar ou pode usar. Mas, no meu caso, tanto é que não vai nem caber aqui. Eu vou pegar uma aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu tirar uma aqui. Deixa eu tirar de novo. Acontece. 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 Vamos lá. Se eu tentar colocar isso aqui, eu vou levantar essa peça, a próxima que eu vou colocar, não vai baixar, porque esse plástico não vai deixar. Então, na verdade, isso aqui é para corrigir o quê? A imperfeição da base. Se você fizer uma base bem alinhadinha, você vai ter um consumo bacana, e você vai ter um trabalho rápido, e com certeza não vai gastar com serviço, tá? É bom para quem vai fazer o serviço no lugar da ordem da torta. É ótimo. Eu concordo com vocês aí, plenamente. Mas para esse trabalho aqui, vocês vão conferir depois na RTV. Valeu, é isso aí, o Mágico ficou por aqui, e espero que esse vídeo um dos outros leve para vocês informações diárias, com conteúdos, ó, excelente. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, e até os nossos próximos vídeos. Um tchau, pessoal, minha querida. Tchau, tchau. Fui, tchau, tchau.